Música Vim, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Ó Deus, autor de tudo, que a terra e o céu guiais, de luz vestis o dia, a noite o sono dais. O corpo no repouso prepara-se a lutar, as mentes já se acalmam, se faz sereno olhar. Senhor, vos damos graças, o ocaso deste dia. A noite vem caindo, mas vosso amor nos guia. Sonora a voz vos louve, vos cante o coração. O amor vos renda amor, a mente a adoração. E assim, chegando a noite, com grande escuridão, a fé em meio às trevas, espalhe o seu clarão. Ouvir-nos, Pai piedoso e Filho sumo bem, com vosso Santo Espírito, reinando sempre. Amém. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono, e se inclina para olhar o céu e a terra. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Faz a estéreo mãe feliz em sua casa, vivendo rodeada de seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Confiei, quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso, todo homem. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. É sentida por demais, pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, o vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Nos atros da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo se humilhou, por isso Deus o exaltou eternamente. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se obedecendo até a morte, até a morte humilhante numa cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome mais excelso e mais sublime, e elevado muito acima de outro nome, para que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo o joelho, seja no céu, seja na terra ou nos abismos. E toda língua reconheça, confessando, para a glória de Deus Pai e seu louvor, na verdade Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo se humilhou, por isso Deus o exaltou eternamente. Leitura breve O Deus da paz que fez subir dentre os mortos, aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem, para fazer-lhes a sua vontade. Que Ele realize em nós o que lhe é agradável. Por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Estando já próximo o tempo da safra, o dono da vinha mandou os empregados cobrar os seus frutos dos agricultores. A minha alma engrandece, ó Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estando já próximo o tempo da safra, o dono da vinha mandou os empregados cobrar os seus frutos dos agricultores. Recordando a bondade de Cristo, que, compadecido do povo faminto, realizou em favor dele maravilhas de amor, com gratidão elevemos a ele as nossas preces, e digamos, Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Reconhecemos, Senhor, que todos os benefícios recebidos neste dia vieram de vossa bondade, que eles não voltem para vós sem produzir frutos em nosso coração. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Luz e salvação da humanidade, protegei aqueles que dão testemunho de vós em toda a terra, e acendei neles o fogo do vosso Espírito. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Fazei que todos os seres humanos respeitem a dignidade de seus irmãos e irmãs, de acordo com a vossa vontade, a fim de que todos juntos respondam com generosidade as mais urgentes necessidades do nosso tempo. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Médico das almas e dos corpos, aliviai os enfermos e assisti-os agonizantes, e visitai-nos e confortai-nos com a vossa misericórdia. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Indignai-vos receber na companhia dos santos os nossos irmãos e irmãs que morreram, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de tudo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Amém.